Muitos pais e responsáveis por crianças têm dúvidas como que vai estar acontecendo as inscrições e levantamento de demanda durante o ano letivo de 2024. Além das dúvidas, alguns acabam confundindo a questão de vagas disponíveis com o levantamento de demanda. Viemos até a Secretaria Municipal de Educação, onde a secretária Fernanda Alves esclareceu essa dúvida e falou como vai estar acontecendo esse levantamento de demanda, bem como o cronograma para esse próximo ano letivo. Levantamento de demanda é assim, o município precisa fazer esse levantamento para saber quais crianças de qual idade que os pais têm interesse que frequentem as nossas creches. Então eu preciso saber se é criança até um aninho de idade, se são crianças de dois aninhos, três aninhos. Esse é o levantamento de demanda. Ele é necessário para o município organizar as turmas, porque desde a creche as turmas são separadas por idade da criança que tem toda a regulamentação nas leis. Então esse é o levantamento de demanda. Nesse dia 29 foi aberto então a inscrição para o levantamento de demanda, para os interessados fazer esse cadastro dos filhos nas creches municipais. Posterior a isso, como que vai ser o cronograma, as outras ações, as datas? É muito importante que os pais que têm interesse ao pleito dessas futuras vagas, colocar os dados, principalmente o número de telefone, que depois os nossos contatos com eles são por esses números. E fazer o cadastro, quem ainda não tem, tem que fazer o cadastro do responsável primeiro e depois o cadastro da criança, porque são com todos os cadastros prontos, é que sai qual a demanda que o município tem. Se são mais crianças de três anos e assim, igual eu expliquei anteriormente. Esse período fica em torno, aberto o sistema, uns dez dias. Então nós vamos continuar divulgando, aquele que ainda não fez pode fazer. Ah, eu fiz, minha criança já está até atendida em uma creche, mas eu mudei e quero pleitear uma transferência. Posso fazer novamente? Pode fazer novamente. Posso solicitar transferência na unidade? Pode também. Mas como há os critérios a serem seguidos, as normas a serem seguidas, então você fica livre, fazer ou não. Então, neste momento, a previsão do sistema ficar aberto são dez dias para esse levantamento de demanda. Depois disso, sai a classificação, porque daí nós teremos, ah, se nós temos os ambientes, quais as crianças que serão atendidas nos ambientes? E muitas pessoas têm dúvidas em relação a essa questão do ambiente, né, sobre sua estrutura. Como que difere tanto do maternal, como que é que funciona? Os ambientes nas creches são assim, berçário 1, que a gente, nós, né, que já temos um prévio conhecimento da organização, são as crianças até um ano. Então lá eu preciso o quê? Um banheiro que tenha adaptação com a cuba, ou banheira para dar banho nessas crianças, berços, e todas as coisas que atendem as necessidades básicas dos bebezinhos. Já uma criança de maternal, dois, no caso, que são crianças de três anos. Já a estrutura da sala é outra, o banheiro é diferente, porque nós já estamos desenvolvendo com as crianças a autonomia do desfraude, ou então de ir ao banheiro sozinho. Então tudo é adaptado à idade da criança. Na sala já são mesinhas, não são mais berços, são as caminhas para dormir, não mais o bercinho. Então toda essa organização. Por isso que nós falamos que precisamos da demanda, saber quais as idades, para ver o ambiente que nós temos, para atender melhor as crianças do município de Juara. Está previsto o início já para segunda-feira, como que está a questão da região urbana e da zona rural? Sim, a educação pública está prevista iniciar o ano letivo na segunda. Perímetro urbano é um pouco mais fácil de se organizar, porque as pessoas já moram aqui. Perímetro da educação do campo, cada região, cada escola tem a sua especificidade. Tem localidade que a direção escolar organiza o calendário conforme a realidade lá da comunidade, mas os nossos contratos, as nossas organizações de distribuição de material, merenda, já está tudo tramitando para começar conforme o calendário das escolas. Então a previsão de início de ano, dia 5, do campo, cada escola, cada pai que quiser mais informação precisa, quando vai começar já entre em contato com a direção escolar, confirme. Essa semana eles já estão terminando as organizações. É importante respeitar o calendário de cada unidade, então por isso que a gente orienta os pais a procurar a escola, a entrar em contato via WhatsApp, mas toda a organização está prevista para o dia 5, o início do ano letivo. Esse início é exclusivo então, Fernanda, para as pessoas já matriculadas, né? Essas crianças em relação, vamos reforçar, do levantamento de demanda, né? Para que as pessoas não confundam. Justamente, os alunos que já estão matriculados, etapa obrigatória e creche, que já confirmou matrícula, que os pais já receberam a listinha prévia de material, que já está organizado, está confirmado para o dia 5. Muito bem lembrado. E é importante que os pais fiquem atentos, que as escolas urbanas, elas têm uma reunião orientativa, onde passam todas as rotinas da escola, o contrato didático, em algumas é tido com esse nome, outros são regimento interno, outros são regras da unidade, mas se finda em um mesmo documento, que é como a escola vai funcionar para atender as crianças. Está prevista as reuniões agora, entre dia 1º e dia 2, fique atento no grupo escolar da sua criança, porque lá irão os informes, e também para saber se é a reunião do meu filho na escola Jardim Califórnia, é dia 1º ou dia 2, eu tenho dúvida, eu vou entrar em contato com a escola, porque é extremamente importante que a comunidade, os pais ou o responsável, participe destas reuniões, principalmente por ser a primeira reunião que vai passar toda a estrutura e organização da escola. Bastante regras foram mudadas em nossas instituições para atender melhor as crianças e ofertar um ensino de qualidade. Então é importante que a família participe das reuniões.